Olá, Sonectadas! Eu sou a Gui Marguti. E hoje eu vim para escolher uma tag muito legal, muito divertida, que eu vi no canal do Vini Coelho e eu estava assistindo ao canal dele, comentando o vídeo dele, porque eu sou dessas que vai assistindo e já vai comentando, quando de repente eu ouço ele dizendo que estava me tagueando também. Então eu fiquei muito feliz porque é uma tag que eu achei muito criativa e muito divertida. Essa tag eu já tinha visto algumas booktubers respondendo, ela se chama Crush Literário. O que é o crush? O crush é um ser que esmaga nosso coração, que acaba com nosso coração, que detona com ele, quem nunca, né? Então vamos lá porque eu achei muito divertida essa tag. É oficial, fui 100% ignorada pelo crush. Podem me dar o meu certificado de trouxa. Sua maior decepção literária. Bom, eu vou falar de livros mais recentes porque eu não tenho muitas decepções literárias. Não torço o nariz, não. Mas a minha maior decepção literária recente foi A Espada de Vidro. Eu achei muito ruim esse livro. Eu não consegui dar mais que três estrelas, eu esperava muito dele. Mas tem aqui, eu vou deixar um card aqui ou aqui, com o livro que eu gravei falando porquê, quais foram as cinco coisas que me irritaram em A Espada de Vidro. Assiste lá, ok? Segunda, perguntinha. Foto do crush como wallpaper do celular. Quem nunca? Livro que tem o modelo de capa mais bonito. Eu acho que nessa pergunta eles estavam querendo dizer quem tem um modelo mesmo, um cara ou uma menina muito bonito na capa. Só que eu não tenho quase livro com gente na capa, porque eu não gosto de livro com gente na capa. Não é biografia, alguma coisa, eu acho que limita um pouco minha criatividade. Então eu tenho um certo preconceito com ele. Escolhi esse livro aqui que tem o Dado, Vila Lobos, porque eu li recentemente, que é o Memórias de um Legionário. E o Dado é um belo crush, eu acho, porque ele é um cinquentão, mas ele ainda tá muito bonito, ainda tá muito gato. Então eu escolhi esse livro aqui e foi um livro que eu li recente. Terceira, vamos lá. Tava indo tudo tão bem com o crush, mas aí ele fez um comentário machista. Tadinho, dançou, né, o crush? Então, livro com um personagem babaca. Eu escolhi esse livro aqui, que é o Damily Brantel, Morro dos Ventos e Vandes, porque ele tem, não que o livro seja babaca, o livro não sei muito de ter lido, mas que ele tem um personagem chamado Radcliffe, que eu acho que é um personagem extremamente babaca, e é o mais babaca de todos os personagens daqueles livros que eu já li. Na verdade, tem muita gente babaca nesse livro, mas eu indico esse. O Radcliffe do Morro dos Ventos e Vandes. Mas vale muito a pena ler esse livro. Olha onde cheguei brigando por causa de crush. Quem nunca, né? Quem nunca se envolveu numa DR lá com outra mulher ali, falando de um crush que as duas estavam gostando, ou teve que mentir pra ela que não gostava do cara, ou saiu brigada, ou até virou melhor amiga por causa de um crush, né? Quem nunca? Então... Quem nunca? Você? 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 Eu? Olha lá. Olha onde eu cheguei brigando por causa de crush. Livro ou autor que você defende passionalmente. Que eu defendo passionalmente, que eu odeio que falem mal. Não falem mal desses livros. Um é Alice no País das Maravilhas, que eu peguei essa versãozinha aqui, porque era a que tava mais fácil no momento, mas eu tenho várias. Tá pegando, tá filmando o produto aqui. Sim. E Harry Potter também, que eu não gosto que falem mal, que Harry Potter é muito legal. Esse é o que eu tô lendo. Dois livros aqui. É, esse aqui é o produto que eu tô lendo. Então, são dois livros aqui que eu gosto muito. Então, esses são os dois livros que eu defendo passionalmente. É bom que todo mundo goste. Se você não gosta de ver, pode estar de gostar. Bom, você iria, né? Eu poderia citar até um terceiro, mas senão vai ficar muito longo, porque esse também, ó. Ai, te amo. Te amo, crush. Que é meu nome. Eu amo, amo, amo. Não falem mal de Leonardo. Dei mais crush, 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 crush. Não, por favor, gostem desse livro. Por favor, sejam meus amigos. Gostem desse livro. Leiam esse livro. É muito bonito, por favor. Não falem mal desse livro. Amem esse livro. Amem esse livro. Compre esse livro. O que mais? Aí, tudo que você precisa saber é que seu crush está pegando alguém hoje. Turma, não tem noção mesmo. Não precisa saber disso. Livros com ótimas descrições dos acontecimentos. Bom, eu escolhi esse livro aqui, ó. Que é Corte de Espinhos e de Rosas. Que ela, a Sarah Mess, ela descreve muito bem, assim, os... Tá pegando? Tá. Ela descreve muito bem as paisagens, os lugares. Eu gostei muito. Foi uma bela surpresa esse livro. Eu amei esse livro. Adorei. O crush literário, talvez, nesses que eu tô indicando pra eu indicar alguém, talvez, fosse o Tan Lin, o personagem, o meu crush. Porque eu gostei muito desse livro. Então, eu super indico. E esse livro é bem rico em detalhes. Fui curtir... Não, olha a situação, gente. Fui curtir uma foto antiga do crush. Pra ele saber que tô stalking. Mas percebi que já tinha curtido tudo. Ai, não sei lidar. Autor que você já leu todos ou a maioria dos livros publicados. Bom, eu já li, mas acho que o autor que eu mais li livros... Eu até achei que, de repente, seria o Gabriel Garcia Marques. Mas eu fui olhar, não. O autor que eu mais li livros foi o Justin Gardner. Que é o autor de O Mundo de Sofia. Eu li pelo menos uns 10 livros dele. Eu nem sei se tem livros novos ou se tem só aqueles que eu já conheço. Até 2006, mais ou menos. Mas eu li, acho que, uns 10 livros dele. Tem aqui, ó. Tinha parecido, eu fui pegar muito Sofia. Através do Espelho. É o Dia do Coringa. Eu tenho Maia. Eu tenho Vida Breve. Eu tenho muitos livros dele. E eu já li vários livros dele. Então, o livro... O autor... Muitos livros é o Justin Gardner. Gente, eu não fiz a unha. Tá? E eu tô gravando sem ter feito a unha. Que horror. Por que que eu não fiz a unha, né? Porque eu não sou obrigada. Por que que eu não fiz a unha? Porque eu não tive tempo, gente. Não fiz a unha. Tá. Você vê que o nível tá crítico quando tu busca o nome do crush no Twitter. Mesmo sabendo que ele não tem Twitter. Oh, God. Ninguém merece, né? Livro que você está ansioso pelo lançamento. Um livro que eu tô super ansiosa pelo lançamento é um livro da Jennifer Neven. Que ela vai... Que é a autora de Por Lugares Incríveis. Tem vídeo aqui no canal. Tá aparecendo aqui o card agora. Tô recebendo a colinha aqui da minha produtora. E o nome do livro, eu acho que é Holding Up The Universe. Holding Up The Universe parece que vai ser o título. Porque eu não sei ainda. Só vi que ela postou algumas coisas no Instagram. E olha como que a minha produtora deixou aqui. Ó, escrito pro... Holding Up The Universe. Tá pegando produto? Sim. Mas fica parada. Eu sou feliz dele. Foi assim que ela escreveu. Então, esse provavelmente vai ser... O nome do livro que eu quero ler da Jennifer Neven. Que eu adoro, Jennifer Neven. O pior de mandar uma mensagem bêbada pro crush. É que ele responde e não tem assunto. Bêbada. Não mande mensagem pra ninguém, gente. Livro que você comprou por impulso e até hoje não leu e ainda não leu. Bom, o livro que eu comprei por impulso. E que eu comprei pela capa. Que eu achei linda. Foi A Menina Submersa. Que esse livro aqui eu não li ainda. Mas eu pretendo ler. Mas eu acabei comprando. Porque eu achei linda essa edição da Dark Side. Nove. Essa eu achei hilária, gente. O que a gente faz? Quando o crush corresponde. Nunca cheguei nessa fase do jogo. Estou perdida. Ai, que dó, né? Livro que superou as suas expectativas. Que já eram altas. Bom, um livro que superou as minhas expectativas. E que já eram super altas. E que vai ter vídeo dele na próxima semana. Foi o S. O S. Que é um livro produzido pelo J.J. Abrams. E pelo Doug Durst. É um livro que superou totalmente as minhas expectativas. E que eu gostei muito. E eu ganhei da minha amiga Lu. Já contei no real de fevereiro. Beijo, Lu. Se você estiver assistindo. Então, esse foi um livro que superou as minhas expectativas. Crush, 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 crush. E quando até ler o crush te dá preguiça. Livro que você tem e ainda não leu. Bom. Eu tenho, sim. Que eu ainda não li. Por pura preguiça. Foi o Grey. Não briguem comigo com fãs do Grey. Eu sei que o Grey é o crush literário de muita gente. Eu comecei a ler. Mas eu não sei o que aconteceu. Eu estava numa fase da vida que eu não consegui ler. E também em relação à história. Eu acabei lendo só as primeiras páginas. Eu acho que eu li, sei lá. Umas 40 páginas. E fiquei com preguiça. Mas eu pretendo ler o Grey. Eu estou esperando sair o próximo filme. Que daí eu vou ficar mais animada. Bom. Acabou. Então é isso, gente. Eu gostei muito dessa tag. Obrigada por me convidar. E esse vídeo não esquece de dar um joinha aí pra mim. Como diz a minha amiga Natália. O joinha da alegria. Não gostei. Dá um tapão no gostei aí. Que não custa nada. É de graça. E faz a gente feliz. E ajuda na divulgação. Se você não for inscrito no canal. Se inscreve aí no canal. E é isso. Um beijo. E até a próxima semana. Tchau. Tchau.